Nós temos um foragido, essa eu não sei se tem a matéria dela, tem a matéria dela ou só a imagem? Só a imagem, né? Então mostra aí pra mim, a Petran prendeu um foragido de Giparaná em Ariquemes. Quero parabenizar o belíssimo trabalho por parte da equipe da Petran aqui do município de Ariquemes. Eles estavam realizando um patrulhamento pela avenida JK, visualizaram um rapaz em atitude suspeita. Ele ficou nervoso quando viu a guarnição da polícia militar de Ariquemes. Os policiais decidiram fazer a abordagem. Foi constatado contra esse rapaz um mandado de prisão lá de Giparaná. Ele estava rodando por aqui. Então os policiais acabaram dando voz de prisão pra ele e o mandado de prisão foi cumprido. Ele foi apresentado na delegacia de polícia de Ariquemes. Quero informar que os policiais, olha, a percepção policial faz a diferença, né? O policial patrulhando. O cara já deu uma olhada ali e já decidiram fazer a abordagem, viu? Estava de moda. Quando fizeram a abordagem, constatou que o mesmo tinha o mandado de prisão em aberto, tá? Não há muitos detalhes sobre o mandado de prisão, tá? Os policiais somente cumpriram. Então constataram que o nome dele estava no sistema. Eu quero parabenizar então todo o trabalho da equipe da Petran. Constataram que o nome do rapaz estava no sistema, tá? De foragido. E com o mandado de prisão em aberto de Paraná não deu outra, viu? Recebeu voz de prisão e foi apresentado aqui na delegacia de polícia do município de Ariquemes. Vale salientar que ele foi encaminhado ao presídio, tá? Foi encaminhado ao presídio. Então, novamente, quero parabenizar os policiais da Petran, essa percepção policial nas abordagens. Realmente tem surtido efeito, tem dado um trabalho. Nós temos aí vários foragidos sendo tirados de circulação pelas guarnições da Polícia Militar nessa atuação de patrulhamentos, patrulhamento ostensivo, né? É muito importante, viu? Então, a ocorrência policial foi registrada, os policiais entregaram o suspeito na delegacia e ele foi encaminhado aí ao presídio de Ariquemes. Parabéns. Parabéns mesmo à polícia. Nós temos um acidente que aconteceu, mas antes vamos falar o seguinte, vamos chamar um VT rapidinho, pode ser? Vamos falar de? Bonetintas. Bonetintas. Promoção com preço baixo que você só encontra aqui na Bonetintas. Impermeabilizante Mazaprem Paredes, 18 kg, por apenas R$ 258,90. Acrílico Neo Interior, 18 litros, por apenas R$ 129,90. É isso mesmo, R$ 129,90. Massa Corrida Dakar Refill, 15 kg, por apenas R$ 32,90. Agora é hora de aproveitar a promoção aqui da Bonetintas. Corra e aproveite. Bonetintas, desde 1994, colorindo o sonho.